Um dos fatores que fizeram a Ferrari tão bem em Mônaco foi o fato de ela conseguir aquecer muito bem os pneus muito mais rápido do que todo mundo, até do que a Red Bull. Então, se houver uma repetição disso no final de semana, é muito capaz da Ferrari aparecer forte, porque ela tem velocidade reta, isso é importante, mas ela tem também uma boa tração, ela está funcionando muito bem a eficiência aerodinâmica também, a eficiência mecânica, a aderência mecânica da Ferrari. Então, ela combinou os fatores importantes que podem colocá-la mais para frente, além dessa vantagem em termos de aquecimento de pneu, que foi um dos problemas mais sérios que a Mercedes enfrentou lá em Mônaco. Então, a gente pode colocar a Ferrari de novo no balaio com a McLaren puxando, ali pegando carona também com eles. Então, eu não acredito que vai ser uma corrida totalmente focada em Red Bull e Mercedes. Eu acho que a gente pode ter uma terceira força aí, de repente até uma quarta, dependendo do que está acontecendo, dependendo do clima. O clima, na verdade, hoje, por conta desses novos pneus, tem muita influência, quando está muito frio, então eles têm mais dificuldades para aquecer e para tirar mais performance. Mas alguns carros têm menos problemas com isso, que no caso aí a Ferrari mostrou que ela está muito centrada nesse sentido. Então, é uma boa alternativa, sim, é um bom caminho pensar que a gente tenha mais gente ali nessa briga na ponta.